Salve, salve, pegados e vengadores, beleza? Bora começar mais modificação no nosso BenGolf GTI. Alcançamos mais ou menos a potência que a gente queria. Chegou a hora de a gente começar a mexer na estética do carro. A primeira coisa que eu gosto de fazer nos carros agora mais top, como foi o Golf TSI, trocar farol e lanterna. Vamos finalizar de vez agora esse farolzinho de foco. Quando eu comprei o carro eu falei, eu falei, rapaziada, a gente está comprando um GTI com farol sem projetor porque a gente sabe que vai trocar depois na Lantec. E chegou o dia de colocar essa belezura aí no nosso carro, que vai ter uma iluminação bem melhor. Já falei em vários vídeos aqui no YouTube o quanto eu estou sofrendo com esse farol original. O nosso carro não tem subfilme na frente, e mesmo assim a gente sofre bastante, principalmente quando chove, porque é iluminação original, não tem nem LED no farol. Então a gente vai sair de uma iluminação bem ruim para uma muito top, com foco top. A loja da Lantec aí mostra, cheio de up. Cliente nosso aqui, fez suspensão, fez remap, está fazendo farolzinho agora, a Lai Smurf, precisou de orçamento, a Lantec é monstra, referência absoluta em farol. E vamos para o sétimo carro com a Lantec, meu irmão. É o sétimo projeto que a gente manda bala na Lantec e bora começar. Além do farol, a gente vai trocar a lanterna também, atualizar para a do 7,5. Não preciso nem dizer que o meu farol não dá seta sequencial, porque não tem projetor, mas a lanterna que é top em LED, ela não é sequencial. E essa aqui é também. Como a gente fez tudo mais top no GT Benga, no Golf GTI, obviamente que a gente tem que se superar também, vamos colocar todo o kit do 7,5, depois atualizar o para-choque e vamos mandar a marcha. Vamos começar os trampos, precisou também de números, R$ 65,00, sorteio bem na TV. Já foram mil números vendidos e agora a gente vai começar a estética do carro, fechou? Bora começar. Bom, rapaziada, começando o trampo aqui, um ladinho já foi. Vamos olhar como está ficando top. Já vira outro carro, né? Tem para ninguém esse farol, fica muito louco. E o outro lado já está prendendo também. Deu tudo para o gameplay, depois vai ter que fazer a programação via VCDS, mas ficou top. Em cima ainda do para-choque do MK7, nosso gol foi MK7, aí para frente vamos colocar o do 7,5. Mas assim já fica muito top. É outro golfe, né, parça? É outro golfe. Agora sim. Sendo o 7,5 agora no GTI, lanterninha instalando também, pessoal da Lantec mandando bala. Essa lanterna aqui eu vou colocar a venda no Insta. Quem quiser comprar, dá uma alô para nós no Insta aí para ajudar no projeto que vai grana. Vamos investir grana pesada, mas vai ficar top, rapaziada. Vai valer a pena aí. Vamos fazer um GTI dos sonhos. Tem que superar o último projetinho nosso, né? O GT Benga ficou muito top. Vamos superar agora em cima de uma carcaça de um Golfão GTI. Vai ficar bom. Rapaziada, primeira mão aí o Bengo com a seta sequencial de farol de Fox para projetor. Dá uma olhada em evolução. Aqui também o Leozão está rindo. Não dá, né, Leozão? Um GTI sem projetor não dá, né, mano? É embaçado. Agora vai, ó. Leozão da Lantec mandando bala, setinha sequencial também ali no retrovisor. E projetinho quase finalizado, hein? Outro carro na frente, rapaziada. Agora vai. E anoiteceu, e a gente agora consegue mostrar o resultado fenomenal aí do farol com projetor agora no nosso Golf GTI. Dá uma olhada, que loucura. Com o Golf GTI Benga, eu falei por muito tempo que o seu filme roubava o quanto que esse farol iluminava. E ele realmente roubava. Tinha o seu filme na frente muito forte. Mas o Golf GTI não tem esse filme. Então dá para vocês terem a noção 100% que eu estou tendo aqui na vida real. Rapaziada, a loucura dirigir um carro com uma iluminação tão top como essa. Viajar de noite fica muito mais fácil, fica mais gostoso, mais prazeroso. Eu, para ser bem sincero, não estava gostando de viajar de noite com um outro farol. Não estava iluminando nada. E o resultado é muito top, rapaziada. Olha que loucura. Iluminando tudo e mais um pouco. Tem que respeitar o farolzinho de muita qualidade. Além da estética, 100% funcional. E está ligado o farol e o milha. Olha, o jeito que está aí. Vou deixar só o milha ligado para vocês terem uma ideia. Assim é somente o milha ligado. Dá uma iluminação mais ou menos, mas é legal na rodovia. Não dá desse jeito aí. Loucura, velho. Iluminando pra caramba. Para vocês terem uma ideia, 100% agora. Tudo desligado. Obrigado. Show de bola, mano. Ficou top. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Liga a lanterna hein Tá aí ó, essa ela é ligada, muito mais bonita que a outra Ela tem uns detalhezinhos em LED Ela já vem meio que um fumê também Parece que um fumê de fábrica Inclusive lá no retrovisor, já vou mostrar Pisa no freio Você percebe que quando a Sat pisa no freio Além do brake light normal O desenho da lanterna muda Olha que loucura, velho É muito top, rapaziada MK7.5 não tem pra ninguém Dá a seta pra esquerda aí Oi? Dá a seta pra esquerda Essa é a esquerda da Sat A famosa direita nossa, rapaziada Olha que top Fica bem legal a seta sequencial Você já tá vendo piscando ali no retrovisor Já vou mostrar ali na frente Agora pra esquerda de verdade Muito lindo, rapaziada Não tem pra ninguém O GT Banga quando fez esse upgrade ficou lindo Quando der Banga agora é assim Vamos mostrar lá na frente Dona Sat, você não sabe qual que é a esquerda e a direita? Não confunda Faz parte, né? Vamos mostrar aqui o retrovisor da seta Olha isso aqui, mano Você é louco Ali frisar que a gente trocou do retrovisor também, tá rapaziada? Não tá no kit do farol e da lanterna Teve que trocar Pagamos mais uma bala também por isso aí E aqui na frente, obviamente, também que dá o sequencial Pode parar de dar seta Farolzão ligado Você vê que quando tá dando seta O farol, os ledzinhos Esse desenho, ele some Ele fica somente pra seta, olha lá Ele fica só na função de seta Aí para de dar seta Ele volta normal pro desenho Dá um farol alto Você é louco, animal, rapaziada Animal Vocês já viram aí a iluminação de noite? Ficou sensacional Um upgrade estético Muito bonito estético O carro muda completamente Mas 100% usual Tava sofrendo demais com a iluminação original Com o farolzinho mais simples Que tem na versão de um GTI Foi o que eu tava zoando com o Léo aqui no vídeo Que eu falei Pô, não existe GTI sem projetor Não tem como Rapaziada, o projetor no GTI é vida Seja do MK7 ou do MK7.5 Como a gente colocou Os dois ficam muito top Ficam muito bonitos E a iluminação não tem pra ninguém Fechou? A gente vai fazendo mais vídeo Mais conteúdo do farol Em outro tema Vou ver de algum dia Pra pegar uma viagem de noite Pra mostrar mais ainda De noite iluminando E a gente vai atualizando vocês No conteúdo Fechou? Tamo junto Aquele abraço Bengados e bengadores